A CIDADE NO BRASIL A você, a nossa alma A você, a nossa própria vida Obrigado por existir, Corinthians Gaviões da Fiel O grito que vem daqui, bancada, é da multidão Anunciando a chegada do poderoso Timão Cem anos de vitórias, de sofrimentos e glórias A torcida mais fiel e apaixonada da história Conquistou o mundo inteiro, destaque mundial Lealdade ao Corinthians, do começo ao final Valeu, Ivelino, Sócrates, Birubiro Ronaldo, Fenômeno, Dinei, Marcelinho A via vem preso, completar o espetáculo Invadindo as arenas, gritando bem alto Nosso exército são 35 milhões É o Timão eternamente dentro dos corações A invasão corintiana foi o grande encontro Eu vi o Rio de Janeiro pintado de preto e branco O seu lado político que fez diferença Na democracia da década de 80 Sua tradição que vai além dos meus versos Por você eu dedico meu amor eterno A raça que surpreende todos mesmo E vira o jogo aos 40 No segundo tempo nem os grandes da Europa Supera essa marca de perseverança Digna de medalha É a vontade do povo que vai prevalecer Não existe derrota pra quem nasceu pra vencer Agora vamos que vamos O jogo vai começar pra cima deles, Timão Vamos jogar pra ganhar Muito obrigado, agradeço O Corinthians tá na veia De quem faz parte da nação alvinegra Exemplo de glória, de superação Procedimento e humildade na alma e no coração Milhões de quebradas, milhares de loucos Bem comigo no resumo, tá bem alto de novo Milhões de quebradas, milhares de loucos Corinthians, Paulista, é o time do povo Milhões de quebradas, milhares de loucos É o time guerreiro, todo poderoso Parabéns, Timão, cem anos de história Desde 1910, colecionando vitórias O melhor de todos, sabe por que? O único time que no mundo ninguém quer perder Sua torcida é verdadeira, camisa doce Se tiver ajuda, seu irmão fica onze Vamos, Corinthians, campeão dos campeões Páginas escritas com tantas emoções Defendo sua honra, em qualquer canto Mas a intolerância, sempre descartando Bandeirão tremulando, inigualável Taça na mão, levantada por bravos Invejosos, falam de nós com sarcasmo Porque somos uma potência mundial nos estádios O brito de guerra mais alucinante que droga Que pulsa nas veias, a toda hora Seu distintivo é intimador E seus fiéis declamam louvor Na derrota, na vitória Será o mesmo, renascendo das cinzas Valente e mosqueteiro Preto e branco, são suas cores Seu Jorge com sua espada O de seus protetores, seus feitos campais Aumenta mais ainda O amor incondicional Da torcida O ditado É realmente verdade O corintiano Original já nasce Só que alguns São conquistados com seu estilo de jogo Diferenciado Encerro aqui A minha homenagem Às torcidas que fecham Aquele salve Timão, Coringão E todo poderoso São dignas as palavras Ao maior de todos Milhões de quebradas Milhares de loucos Corinthians, paulista É o time do povo Milhões de quebradas Milhares de loucos É o time guerreiro Tudo poderoso Milhões de quebradas Milhares de loucos Corinthians, paulista É o time do povo Milhões de quebradas Milhares de loucos É o time guerreiro Tudo poderoso Milhões de quebradas Milhares de loucos Corinthians Salve o Corinthians O campeão dos campeões Eternamente Eternamente Dentro dos nossos corações Salve o Corinthians De tradições e glórias Tu és o orgulho Dos desportistas do Brasil Teu passado é uma bandeira Teu presente é uma missão Segura-se entre os primeiros O nosso esporte e pretão Corinthians grande Sempre altaneiro Reis do Brasil O clube mais brasileiro Salve o Corinthians O campeão dos campeões Eternamente É um dos nossos corações Salve o Corinthians Salve o Corinthians De tradições e glórias Tu és o orgulho Dos desportistas do Brasil Ahá, cê já sabe quem Preto e branco Preto e branco Preto e branco Preto e branco Yeah Ahá, cê já sabe quem Preto e branco Preto e branco Preto e branco Ahá, cê já sabe quem Este está dia inteiro E não tem pra ninguém Ahá, mão pra cima Foda-se o mundo Eu sou corinthia Foda-se os babes Os peixes Os porco Preto e branco Preto e branco Preto e branco Preto e branco Foda-se os babes Os peixes Os porco Preto e branco Vem com nós Preto e branco Preto e branco Sou preto Sou branco Camisa do Corinthians É outra fita É meu mato Foda-se as pesquisas É a maior do Brasil Um bando de louco Me diga Quem não viu É foda Nação corintiana Grita firme Grita forte Grita alto Colocamos até um louco Na porra do planalto Mais de cem anos De títulos Glórias Uns lembra o Pelé Outros nem tem memória Campeão mundial Em dois mil Entregue pela FIFA Inveja foda Nós entende Cês querem argumentar Mais de trinta milhões Eu quero ver Quem vai contar Ahá Ahá, cê já sabe quem Enche o estádio inteiro E não tem pra ninguém Ahá, mão pra cima Foda-se o mundo Eu sou Corinthians Foda-se os bambi Os peixes Os porco Preto e branco Preto e branco Preto e branco Preto e branco Foda-se os bambi Os peixes E os porco Preto e branco Preto e branco Ahá, cê já sabe quem Enche o estádio inteiro E não tem pra ninguém Ahá, mão pra cima Foda-se o mundo Eu sou Corinthians Foda-se os bambi Os peixes Os porco Preto e branco Preto e branco Preto e branco Preto e branco Foda-se os bambi Os peixes E os porco Preto e branco Preto e branco Preto e branco Eu sou Corinthians No roxo Não vou negar Eu fiquei roxo De tanto comemorar Pode perder Pode ganhar Eu sou Corinthians Eu nunca vou te abandonar Eles podem achar que é pouco Corinthians Não tem preço Não tem troco Gritando uma emoção Pela cidade Eu vivo roubo Obrigado meu senhor Eu sei que tu é fidel Separo uma camisa Do Timão Pra ir no céu Vamos embora Timão Essa música é dedicada A todos os torcedores do Corinthians É É o Timão É o Timão da Isabela É o Timão do Porto Vamos embora Corinthians Cê já sabe quem Esse estádio inteiro E não tem pra ninguém King Kong Mãe Mão pra cima Foda-se o mundo Eu sou Corinthians Eu sou Corinthians Foda-se os bambi Os peixes Eu sou Corinthians É o Timão É o Corinthians É o Corinthians www.numberoneinc.com.br Eu respeito Palmeiras, São Paulo e Megão Dá licença dizer Eu sou Corinthians 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 Ei Timão Você mora no meu coração Ei Timão Você mora no meu coração Se liga mano no que eu vou lhe dizer Desde criança sou Timão Serei até morrer Ganho no campo e até na avenida E pra competir comigo só se for em outra vida A torcida é chamada de fiel São milhões de torcedores desse time tão cruel Crueldade Sim Eu falo com decência Pois o time campeão Chegou na presidência Ei Timão Você mora no meu coração Ei Timão Você mora no meu coração Sem verdão Ah, isso não É coisa de bundão Segunda divisão E o Tricolor Sai pra lá coisa ruim Desde que sou torcedor Nunca vi mano Tanta merda Eu sei com peixe E sai fora Esse tal de bola murcha Nem sabe o que é bola Azulão Ei, pera aí Esse é mais amarelão Não aguenta decisão Aí irmão Chega de tanta humilhação Sempre a laça do Timão É da fiel meu coração Esse é o nome que tem sucesso Ei Timão Você mora no meu coração Ei Timão Você mora no meu coração Se liga mano no que eu vou lhe dizer Desde criança sou Timão Serei até morrer Ganho no campo e até na avenida Aí pra competir comigo só se for em outra vida A torcida A torcida é chamada de fiel São melhores Torcedores desse time tão cruel Crueldade Sim Eu falo com decência Pois o time campeão Chegou na presidência Ei Timão Você mora no meu coração Ei Timão Você mora no meu coração Cê verdão Ah, isso não É coisa de bundão Segunda divisão E o Tricolor Sai pra lá coisa ruim Desde que sou torcedor Nunca vi mano Tanta merda Eu sei com peixe Ei, sai fora Esse tal de bola murcha Nem sabe o que é bola Azulão Ei, pera aí Esse é mais amarelão Não aguenta decisão Aí irmão chega de tanta humilhação Sempre a laça do Timão É da fiel meu coração É campeão, é campeão Ei Timão Você mora no meu coração Ei Timão Ei Timão Você mora no meu coração Décimo segundo jogador da arquibancada Vai pra avenida, mostra toda a sua raça Do batuque, do surdo, do contra, da caixa Cava que violão, daltom Essa é a cara, o hipnik, chama o samba, o chocalho não para LHP é a corrente, jamais será quebrada Com muito amor até o fim, do limite ao céu Balança, bandeira, gaviões da fiel 20 de janeiro, 4 horas antes do jogo Vasco e Corinthians Pela decisão do primeiro Mundial Intercunes 33, 40 graus 5 e 40 da tarde Essa já era a movimentação Os corinthianos chegaram primeiro ao Mário Filho Daqui é só subir a rampa Isso aqui bacana Aqui embaixo, balão e invasão 76 Tá sentindo o clima de 76? Tá melhor que o clima de 76 Porque o Curitiba já tem campeão mundial Diário dos CDs Quem nunca pensou que valeu parte de uma torcida Ajeitaram a bandeira, soltaram o grito de alegria A história mostra, é uma grande paixão Não é movida por dinheiro, sim pelo final Milhares de pessoas que amam o time São marginalizadas Por pessoas delites, nosso dinheiro serve Mas nossas roupas não Onde está o seu direito? Como se não vão? Temos direito de voltar para arquibancada Não importa o lugar, nem tampouco a hora marcada Incentivar nosso time e fazer vibrar o coração Numa partida emocionante nos traz empolgação Que nos faz chorar, sorrir e gritar Décimo segundo jogador, pode acreditar Me respondam então, quem faz a festa na arquibancada? É a torcida ou não? Que na chuva do sol, não importa o tempo Empurra o time pra frente, mesmo ganhando ou perdendo Uma paixão que vem, de tempos atrás Que vai de paz pra filho ou de filho pra pai Vejam só a pireira, que sobe pro céu Balança a bandeira, gaviões da fiel Gaviões, fiel Uma grande família Tirada de bancada é tirar nossas vidas Gaviões, fiel Uma grande família Tirada de bancada é tirar nossas vidas Sabemos o que é bom, também o que é ruim Mas por fatos isolados estão querendo o nosso fim Cidadãos comuns, iguais a mim e a você Que trampa um mês inteiro pra garantir seu lazer Faz hora extra e garante um a mais Pra não deixar voltar em casa e poder viver em paz Quarta, domingo, dia, não importa O que importa é estar com seu time a qualquer hora Isso sim é viver, isso sim é lazer Não como vejo na TV ou nos jornais Tempo é queimando o mendigo pra eles Tanto faz, não passará de simples votos nos jornais A justiça muitas vezes tarda e falha O poder está nas mãos de alguns canalhas O futebol era a festa do povo Mas como tudo no Brasil é só do rico de novo Quem tem TV a cabo nunca foi ao estágio Nunca ficou sem dinheiro ou escutou pelo rádio Gaviões, uma grande família Gaviões, uma grande família Pessoas que tem antecedentes criminais Não tem chance de viver na sociedade que faz Enquanto planos econômicos estraem nossos sonhos Acabar com as torcidas não parece estranho? Mais de trinta anos não acabam num bater de martelo Que é boa pra sempre, ainda mais quando é belo O torcedor apaixonado grava na memória Gaviões, faz parte dessa história Não tem o que falar, não tem o que falar Imagina que tá fazendo referência agora Não sei, bicho, só sei que eu queria estar lá com eles ali O, 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 o O, 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 cimameu Timão 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 Dentro dos nossos corações Gilar do C10 Esse nome tem sucesso Mulher corintiana batalhando lado a lado Para os outros times esse time é embaçado Desde criança assistindo televisão Já fazia parte da torcida do Timão Esse é meu time, meu time de coração Sou torcedora, faço parte da nação Nação corintiana só tem sangue bom Somos uma família e uma família de irmãos E quando entro em campo faço uma oração Pra no fim do jogo então gritar é campeão E quando acaba o jogo é forte a emoção E com satisfação eu canto forte esse refrão Sou o Gaviós maior torcida do Brasil O Timão Entra em campo a adrenalina vai aqui Não adianta vir com o peixe, nem com santo, nem com fogo Meu amor pelo Corinthians é bem maior que qualquer outro Sou o Gaviós maior torcida do Brasil O Timão Entra em campo a adrenalina vai aqui Não adianta vir com o peixe, nem com santo, nem com fogo Meu amor pelo Corinthians é bem maior que qualquer outro 1x0, 2x0 não importa o resultado O importante é vencer e ver o Palmeiras rebaixado Na avenida ou no estádio pode crer a gavião E tenho muito orgulho de dizer que sou Timão Aproveito a ocasião e peço paz entre os irmãos O barato é torcer e garantir a emoção Que São Jorge me proteja da maldade do dragão E me dê muita alegria, paz e amor no coração Os mano e as mina escutam aí um som firmeza Canta a galera representada por mim mesma Dani do rap pode crer meu codinome A batida é perfeita e o refrão eu canto forte Sou o gaviote, maior torcida do Brasil O Timão a entrar em campo, a adrenalina vai aqui Não adianta vir com peixe, nem com santo, nem com porco Meu amor pelo Corinthians é bem maior que qualquer outro Sou o gaviote, maior torcida do Brasil O Timão a entrar em campo, a adrenalina vai aqui Não adianta vir com peixe, nem com santo, nem com porco Meu amor pelo Corinthians é bem maior que qualquer outro Eu sei que é difícil torcer com tanto amor Mas pelo Corinthians faço tudo sem rancor A camisa preparada, a bandeira levantada A TV já tá ligada, é só esperar pela jogada A jogada é perfeita, o zagueiro treme e chora Quando vê o atacante do Corinthians com a bola Pode esperar, pode se preparar É só questão de tempo pro Timão já começar O campo é o palco, a torcida é a plateia O Timão é o artista que comanda a estratégia Eu tô saindo fora gritando é campeão E com satisfação eu canto forte esse refrão Sou o gaviote, maior torcida do Brasil O Timão a entrar em campo, a adrenalina vai aqui Não adianta vir com peixe, nem com santo, nem com porco Meu amor pelo Corinthians é bem maior que qualquer outro Sou o gaviote, maior torcida do Brasil O Timão a entrar em campo, a adrenalina vai aqui Não adianta vir com peixe, nem com santo, nem com porco Meu amor pelo Corinthians é bem maior que qualquer outro De lar dos CDs És grande no esporte, Bretão O passado ilumina tua história Ciente da tua missão Vitória, vitória, vitória Corinthians do meu coração Tu és religião de janeiro a janeiro Ser corintiano é ir além De ser ou não ser o primeiro Ser corintiano é ser também Um pouco mais brasileiro Tens a tradição De um clube tantas vezes campeão Pelos teus rivais temido Pela tua fiel querido Ser corintiano é ir além De ser ou não ser o primeiro Ser corintiano é ser também Um pouco mais brasileiro És grande no esporte, Bretão O passado ilumina tua história Vitória, ciente da tua missão Vitória, Vitória, Vitória Vitória, Vitória Porém, corintianos do meu coração Sounds do meu coração Doés religião de janeiro a janeiro Ser corintiano é ir além De ser ou não ser o primeiro Ser corintiano é ser também Um pouco mais brasileiro Tens a tradição De um clube tantas vezes campeão Pelos teus rivais temido Pela tua fiel querido Ser corintiano é ir além De ser ou não ser o primeiro Ser corintiano é ser também Um pouco mais brasileiro Lá vai Edmundo, lá vai Edmundo Partiu pra fora Corinthians primeiro campeão do mundo Corre, corre mesmo que aqui chegou o terror Só pra que tem São Jorge como escudo protetor LHP pela linha Itaquera é favela Gilardo Cibiaz Com quatro brasileiros, duas copas do Brasil Quinze campeonatos ganha histórias no Brasil Maloqueiros, confetou, lealdade e humildade Procedimento é festa na favela da cidade da garoa Um bando de louco que nunca abandonará A vitirabina que é difícil de capturar A vitirabina que é difícil de capturar Camisa é 12, o gabião parou no pavilhão da vez Zé Elias, Marcelinho, Carioca, Wilson, Mano, Ronaldo, Fenômeno Tags masquerando equipe como essa ninguém teve por aqui O peso da camisa que interrompe o mão no bico Campeão dos campeões insuperável No centro de São Paulo com respeito inviolável O sangue dos ribeiros tem o louco do timão Que volta renovado ao passar pelo coração A voa seca de Rio Claro, parada séria O sangue alvinego passa mil pelas artérias Máquina monocromática da capital Aliados mil pelas pistas ragatau Aqui tem um bando de louco Louco, poitinho e corintias Pra aqueles que acham que é pouco Eu vivo, poitinho e corintias Aqui é só fiel Um bando de maloqueiro Aqui é só fiel O timão que vem primeiro Aqui é só fiel Um coração de brasileiro Aqui é só fiel Aqui é só fiel Um bando de maloqueiro Aqui é só fiel E o timão que vem primeiro Aqui é só fiel Um coração de brasileiro Aqui é só fiel Fiel, fiel, fiel 369 tem a força independente Os aviões nasceu com a cara da gente Atitude e protesto de forma inteligente Milhares somos, quero ver Bater de frego Seja em Rio Claro, Morretinho ou Itaquera Tamo no mundo todo invadido a atmosfera Já tudo dominado, os aviões tá no piloto Essa maloqueiragem é um bando de louco A corrente é forte e jamais será quebrada É o LHP se espalhando pelas quebradas Sou, sou campeões, eu sou Por isso que joga eu vou E ninguém vai me segurar Porque eu sou, também sou irmão Torcida organizada como essa não existiu Nenhum dos campeões é um dos estados do Brasil Campeões é fiel, torcida faz barulho Coritiano, maloqueiro e com orgulho É lealdade e humildade também temos que entender Subsegue na lagoa, o bairro é CNZ Sempre com timão, eu fecho com meus manos Por isso que eu nunca vou te abandonar Porque eu te amo Porque eu te amo Porque eu te amo Porque eu te amo É nóis, fiel É por ti meu amor Na alegria e na dor Coritiano, maloqueiro e rimador Um pinto ecoou Da terra e do céu Vai! Voa alto, camiões da fiel Família indistrutível Do manto alvo e negro Terror do São Paulo e do Pomer E seu pesadelo Invadiu Maracanã Dominou o Morumbi De noite até manhã Sou louco por ti O sangue é branco e preto Raça e tradição Favela, Vielle e Beco Alegria do povão na contenção Surdão e a caixa Orquestrando O guito que vem da massa Camiões da fiel Exceto o guerrilheiro O limite é o seu Sendo o último Primeiro ditador Que no timão quiser mandar Não adianta correr São Jorge vai caçar Quero ver que bancada tremendo Torcida gritando Sem parar de pular Vamos pra arrebento É o cotidiano Sem parar de lutar Pela selva mosqueteiro Dá espada a piada Vê lá do céu Maior torcida organizada Pela selva mosqueteiro Dá espada a piada Vê lá do céu Maior torcida organizada Eu sou da torcida Que não para de gritar Ganhando ou perdendo O importante é não instalar Eu sou da torcida Que não para de gritar Ganhando ou perdendo O importante é não instalar Parábola Amor também condicionando Gras делать A coragem É o encontra É o nome A CIDADE NO BRASIL GILARDO C10 Esse nome tem sucesso Eu aprendi com meu pai Vou passar pra você Uma vez corintiano Corintiano até morrer Mas aprendi com meu pai E vou passar pra você Uma vez corintiano Corintiano até morrer 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 Corinthians pra mim, o que eu posso dizer? Corinthians, Corinthians, minha razão de viver Eu te amo, Timão, pra você sou fiel Então marca mais um gol e nos leve pro céu Corinthians, salve o Corinthians, salve o Corinthians A nação alvinegra já mostrou como faz Somos um bando de loucos, não abandonamos jamais Corinthians é grande, é uma nação Corinthians, minha fé, minha religião Corinthians, salve o Corinthians, salve o Corinthians Corinthians, salve o Corinthians Corincha, salve o Corinthians Salve corinthias Salve corinthias E aí nação alfinegra Faz barulho aí Chega pessoal Corichas 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 Os treinam lá na 12 Se ligaram na batida Mandaram acionar mandar um salve Na rima não vou deixar por menos Então olha aí Aumenta o volume que o som é esse aqui A menina do X, o MC Na quebrada Sou rimador Vou mandar paulada A leste é o tema O lembra é ter ideia Pá, não chorar Itaquera Eu gosto tanto dela Ela está comigo É minha área É meu abrigo Seja bem vindo Vem, vem fazer parte da banca Cantar o procedente Rolês da pampa Esqueça o grama Deixa o ferro preto Aqui não tem caô Você tá com os cara certo O time é o Corigão Os� Aw닥 estão a pampa Todo todo mundo Vamos lá então é torta Corichas 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 De Lar dos CDs 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 E todos nós De lar do CD Seja 4-4-2 ou seja 3-5-3 Marquem o quanto quiser, vamos ganhar outra vez A zaga fecha a defesa e passa pros laterais Que puxam os contra-ataques com passes fenomenais Tocando a bola com classe, dando sequência no lance Volante marca pesado, centro avante que avança Passa pelo primeiro, o segundo ficou pra trás Sai dribrando o goleiro, mostrando como se faz Não existe no mundo um time mais eficiente Marca mais um corigão e faz feliz nossa gente É show de bola no campo, ninguém segura o timão Esse é o time do povo, é o maior campeão E quem eu sou? Coristas, Coristas, Coristas Quem você é? Coristas, Coristas, Coristas E todos nós? Coristas, Coristas Uma só voz Coristas, Coristas, Coristas 1910, seu ano de fundação E foram os operários que agindo com o coração Transformaram seu sonho em time de tradição Fizeram realidade no que era apenas paixão Hoje esse time que faz o povo todo chorar Faz o povo sofrer e faz o povo vibrar É amado por muitos e odiado também Podem falar o que quiser Eu sou Corinthians, amém E o campeonato que entra, ele entra pra lutar E a vitória é consequência de quem sabe jogar É show de bola no campo, ninguém segura o timão Esse é o time do povo, é o maior campeão E quem eu sou? Coristas, Coristas, Coristas Quem você é? Coristas, Coristas, Coristas E todos nós? Coristas, Coristas, Coristas Uma só voz Coristas, Coristas, Coristas E quem eu sou? Coristas, Coristas, Coristas Quem você é? Coristas, Coristas E todos nós? Coristas, Coristas, Coristas Uma só voz Coristas, Coristas Coristas, Coristas Coristas, Coristas Uma homenagem a todos aqueles que fizeram parte da história do Corinthians E todos aqueles que fazem o Corinthians acontecer Sempre avante, sem retroceder Vamos levantar bem alto a bandeira e rasgar o céu Que nem eu, torcedor do Corinthians São gabiões a fiel São gabiões a fiel Abriu as portas do estágio Vamos logo invadir quem é de coração Corintiano tá aqui Não tem como deixar de lá nesse momento Se rola na bandeira que começa o sofrimento Tem emoção aqui na arquibancada Se estiver lotado, então vá pra numerada Vamos mostrar que somos total Sem deixar espaço, recuperar a geral Torcida de estilo nunca ninguém viu Não vai ter menos, somos a maior do Brasil Cada jogo do Corinthians Aê, tamo junto Na televisão ou na torcida fazendo barulho Demorou, joga a torcida pra cima Basta lá no peito de sequência a canetinha Isso é a de Noé, menosprezando não Todo poderoso Timão Sou procedor do Corinthians Com muito orgulho Acende a fogueteira e vamos fazendo barulho Livro com meu time, com emoção Sou fiel, sou torcida, sou, sou Timão Sou procedor do Corinthians Com muito orgulho Acende a fogueteira e vamos fazendo barulho Livro com meu time, com emoção Sou fiel, sou torcida, sou, sou Timão Quem é campeão, sabe manter o respeito Lealdade, humildade, procedimento, é isso mesmo LHP, vitro de ser um corintiano até morrer Vai corintias, vamos fazer história Nosso passado é tradição e pro futuro glória Quer saber por que meu time é campeão? Porque o que não falta aqui é reunião Quer saber por que meu time é de estilo? Porque torcemos até o último suspiro EGO, a torcida inteira presenciou EGO, que bolada até a rede rasgou EGO, que manda nessa porra morô Onde o Corinthians joga e eu vou EGO, a torcida inteira presenciou EGO, que bolada até a rede rasgou EGO, que manda nessa porra morô Onde o Corinthians joga e eu vou TAU, TAU, TAU Sou torcedor do Corinthians Com muito orgulho Acende a fogo e pene Vamos fazendo barulho Vibro com meu time Com emoção Sou fiel, sou torcida Sou, sou timão Sou torcedor do Corinthians Com muito orgulho Acende a fogo e pene Vamos fazendo barulho Vibro com meu time Com emoção Sou fiel, sou torcida Sou, sou timão De coração Meu rap tá aqui Aumenta o volume Escuta, é Corinthians Sempre Corinthians Sou maloqueiro Tô aqui na torcida Corinthians Sempre fiel Sacote a bandeira e rasga o céu É pra vocês Dedicado a todo Torcedor, sofredor Todos os sacafiões da fiel Satisfação Primeza total Representamos no campo Também no carnaval Solta o grito Aquele que quer explodir Sacode a rede Eu quero dizer assim Hey go A torcida inteira presenciou Hey go Que polada até a rede rasgou Hey go Rua que manda nessa porra morou Onde o Corinthians Jogue eu vou Hey go A torcida inteira presenciou Hey go Que polada até a rede rasgou Hey go Rua que manda nessa porra morou Onde o Corinthians Jogue eu vou É isso mesmo Desde 1910 Só crescimento Honra maior É ter presentear Com essa dedicatória Parabéns Corinthians Pelos seus 100 anos de história He he Tamo junto Salve 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 Meu rap ecoa no céu Boa com o gavião Sou mais e mais fiel Cada vez mais timão Hoje é meu papel Corinthians é meu mundo O tempo inteiro Meu rap ecoa no céu Boa com o gavião Sou mais e mais fiel Cada vez mais timão Esse é meu papel Corinthians é meu mundo O tempo inteiro Se prepara que o timão vai jogar Reúna os mano Bandeira e camisa é emoção Entrando em casa Jogador com raça Que extra saia o adversário Torcida canta junto Faz a festa no estádio Canções que empurram o time Inspirações que emocionam Vários torcedor fiel Que jamais te abandonam Eu sou timão Meu coração tem forma de escudo Voa em fora e remo Navegando pelo mundo E esse grito de gol Que sai do meu peito Não tem preço coringão Desde já te agradeço Pelas vitórias Por mostrar Que você é o poderoso O reino mais lindo Mais cantado Pelo povo Maior torcida do Brasil E mais bonita E canta, encanta Vai Corinthians Minha vida Apaga pauta em time Dá nossas letras Não conseguem poesia E pra quem sabe Letras de amor Pra quem merece Meu rap é boa no céu Boa com o gavião Sou mais e mais fiel Cada vez mais timão Hoje é meu papel Corinthians é meu mundo O tempo inteiro Meu rap é boa no céu Boa com o gavião Sou mais e mais fiel Cada vez mais timão Hoje é meu papel Corinthians é meu mundo O tempo inteiro O maluqueiro, o maluqueiro Quem te ensinou a cantar Um rap pro timão E pra cima e detonar O timão vem pra vencer Seu time pra perder Só jogar pelo timão Já tem que agradecer Filma aí, filma nós Pra favela Mostra letras É polvinho, quer imitar Corre pra pegar caneta Não sabe inventar Copia, seu otário Nossa letra é maluqueira Feita dentro dos barracos Da favela O presidente São milhão dos fanatos Corinthians é um maluqueiro Sofrido por todo lado Melhor do Samberego Melhor dentro do estádio O melhor do Brasil Eu canto emocionado Quer vir pro nosso lado Tem que nascer de novo Pra ser corintiano Tem que ter bom gosto Ser fiel até morrer Falou Corinthians minha vida Corinthians meu amor Meu rap é boa no céu Boa com o gavião Sou mais e mais fiel Cada vez mais timão Hoje é meu papel Corintiano maluqueiro Corinthians é meu mundo O tempo inteiro Meu rap é boa no céu Boa com o gavião Sou mais e mais fiel Cada vez mais timão Esse é meu papel Corintiano maluqueiro Corinthians é meu mundo O tempo inteiro Viaja, viaja na asa do gavião Conheça nossa história O timão é uma nação Conheça nossa cultura E aprenda com ela É cultura maluqueira Quem vem dentro da favela E corre os pecos e biela Veste o manto sagrado Varal de periferia Tem agasalho pendurado Tem camisa do timão Tradição daquele jeito Sou timão Bato no peito Maluqueiro tá perfeito Parabéns a esta torcida Que cresce a cada dia Que não foge da luta Pelo timão Briga vibra Cada vitória suada Quão mais garra é merecida Faz aí artilheiro E oferece esta torcida O manto preto e branco Tá cobrindo o estádio Fumaça alvo e negra Se espalha por todos os lados Vai pra cima timão Não para, não para Meu povo te exalta Timão é gol de placa Meu rap é boa no céu Boa com o gavião Sou mais e mais fiel Cada vez mais timão Hoje é meu papel Corintiano maluqueiro Corinthians é meu mundo O tempo inteiro Meu rap é boa no céu Boa com o gavião Sou mais e mais fiel Cada vez mais timão Hoje é meu papel Corintiano maluqueiro Corinthians é meu mundo O tempo inteiro Eu acendei pelas para São Jorge A ele eu quero agradecer E vou plantar comigo Ninguém pode Para que o mal não possa então vencer Quando vem Corinthians Vem com Gil Tocou no comando Pra dentro Entrou Bateu Salve o Corinthians O salve o Corinthians E o campeão do céu Li Edson Camisa 17 Gil dominou, fez uma grande finta em cima de Gabriel Tocou no comando para a chegada de Liedson Ele fintou a Júlio Batista, ficou de frente para Rosário Sani Rolou para o canto esquerdo do gol do São Paulo Na marca de 21 minutos, é tapa a primeira do jogo Aperta o placar no Morumbi Liedson, Liedson, Liedson Camisa 17 Corinthians 1, São Paulo 0 Tá lá, Rogério Cine, pega que é sua Corintiano maluqueiro desde o dia em que eu nasci Na vitória ou na derrota, a gente sempre tá aí Torcendo pro Timão ganhar, não para, não para Vai pra cima delas, quero pegou de placa, não importa a distância Tô aqui é pra torcer, tô de olho na TV Pra ver o Timão vencer Do outro lado do mundão, também tem Gabião Tem um bando de louco, tô sendo aqui do Japão Essa corrente é forte, jamais será quebrada, Gabiões é fiel Qualquer lugar tamo em casa, na batalha pra torcer Pra ver o Timão vencer, Gabiões é fiel Que vem botando pra foder, cê tá ligado tio? Que não é mole não, os Gabiões também Apavora o Japão, apavora o Brasil É da hora mesmo de nós tacar fogo no pavio De lar dos CDs Vai a mil, se o Timão jogar no céu eu morro Só pra ir pra lá, pra agitar, que bancada E ver no Timão jogar Isso não é fanatismo, isso é corantianismo Mesmo na derrota eu nunca desanimo E cê quer falar, fala mal, paga o pau Mas o Timão é um fenomenal Cê quer falar, fala mal, paga o pau Mas o Timão é um fenomenal Diz que nós não tem estado e que o Timão não presta Mas o seu Morumbi é o nosso salão de festa E cê quer falar, fala mal, paga o pau Mas o Timão é um fenomenal Sua torcida é gigantesca, é bem maior que a minha Eu percebi quando eu cresci com bichinha no focinha Cê quer falar, fala mal, paga o pau Mas o Timão é um fenomenal Eu continuo com meus versos e não fico parado Sardinha enlatada, gavião, come pelo rabo Cê quer falar, fala mal, paga o pau Mas o Timão é um único, fenomenal Oh, fenomenal, fenomenal Oh, oh, fenomenal Fenomenal, fenomenal Corintiano maluqueiro desde o dia que eu nasci Na vitória ou na derrota, a gente sempre tá aí Corintiano maluqueiro sofrer dor Graças a Deus Aí um salve pro tuta xarelha aí E todos os corintianos do universo É nós, apenas uma forma de se expressar Cê quer falar, fala mal, paga o pau Mas o Timão é um único, fenomenal Fenomenal, fenomenal Preste atenção, que é a hora do show Corinto, é o show Mané Vou mandar o som para todas as quebradas Corinto, é o show, mané Não pega nada Para as quebradas, subsede eu vou mandar É o barril, mané Pode chegar Show litoral, irá já, junte aí Natal, Oliveira, Calux Zona Leste, vamos nos bêbados Vamos invadir Macaibu Corinto é nosso time Do coração, irmão, tu tá ligado Que pra ganhar desse time, mano, é embaçado É embaçado, mané É embaçado O terror, o vestido preto O terror, o vestido branco Aqui é Corigão, o show Sempre se doidando O terror, o vestido preto O terror, o vestido branco Aqui é litoral, o show Que estamos chegando O terror, o vestido preto O terror, o vestido branco Aqui é Corigão, o show Estamos se doidando O terror, o vestido preto O terror, o vestido branco Aqui é litoral, o show Estamos chegando Vou mandar o som para todas as quebradas Corigão, o show Mané, não pega nada Para as quebradas, subsede eu vou mandar É o barril, mané Pode chegar Show litoral, irá já, junte aí Natal, Oliveira, Calux Zona Leste Somos os bêbados Vamos invadir o Macaibu Corinthians é nosso time Do coração, irmão Tu tá ligado Que pra ganhar desse time, mano É embaçado É embaçado, mané É embaçado O terror, o vestido preto O terror, o vestido branco Aqui é Corigão, o show Sempre se doidando O terror, o vestido preto O terror, o vestido branco Aqui é litoral, o show Estamos chegando O terror, o vestido preto O terror, o vestido branco Aqui é Corigão, o show Estão se doidando É pra toda a massa corintiana É a show Mané É a show Mané Sou fiel de coração Sou fiel a uma paixão Sou fiel, graças a Deus Sou fiel a uma religião Timão Timão Timão, Timão Timão, Timão Eu sou Eu sou a garra dos gaviões Eu sou a raça nas decisões Eu sou a farra nas explosões Sou fiel de coração Sou fiel de coração Sou fiel a uma paixão Sou fiel a uma paixão Sou fiel, graças a Deus Sou fiel a uma religião Timão, Timão Timão, Timão Eu sou Timão Eu sou a mudança Eu sou rica Sou fiel de coração, sou fiel a uma paixão, sou fiel graças a Deus, sou fiel a uma religião. Timão eu, Timão eu sou, eu sou o pavilhão nove, sou a camisa doze, a estrela do Timão. Eu sou uma nação, sou fiel de coração, sou fiel a uma paixão, sou fiel graças a Deus. Sou fiel a uma religião, sou fiel de coração, sou fiel a uma paixão, sou fiel o Romeu, sou fiel a uma religião. Ô Timão, eu sou Timão, eu sou fiel, sou uma nação. Crali, muito bem o seu som. Já vi os fiel. De um lar dos CDs. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Eternamente, dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és orgulho dos esportistas do Brasil. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Eternamente, dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Salve o Brasil. Tu és orgulho dos esportistas do Brasil. Teu passado é uma bandeira, teu presente é uma lição. Figurado entre os primeiros no nosso esporte bretão Corinthians grande, sempre altaneiro És do Brasil, o clube mais brasileiro Salve o Corinthians, o campeão dos campeões Eternamente, dentro dos nossos corações Salve o Corinthians, de tradições e glórias Tu és o mundo dos discontistas do Brasil Seu passado é uma bandeira, teu presente é uma lição Figurado entre os primeiros no nosso esporte bretão Corinthians grande, sempre altaneiro És do Brasil, o clube mais brasileiro Salve o Corinthians, o campeão dos campeões Eternamente, dentro dos nossos corações Salve o Corinthians, de tradições e glórias Tu és o mundo dos discontistas do Brasil Salve o Corinthians, o campeão dos campeões Eternamente, dentro dos nossos corações Salve o Corinthians, de tradições e glórias Tu és o Brasil Tu és orgulho Dos discontistas do Brasil Corozio, bom, bom Javi, oi, fiel, Corinthians Uma homenagem a mais de 30 milhões de corinthianos do Trio da Lua Tular do Cedeiro Tular do Cedeiro Arena Corinthians, palco da abertura da Copa do Mundo no Brasil de 2014 Tular do Cedeiro 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 Vou derrubar tudo isso aqui O senhor quebrou meu rádio, mas por que fez isso? Quebrei porque sou corintiano Ae, bonito Corin, 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 Corin Tiano Corin, 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 Corin Tiano Abrem-se as portas do estádio, então a fiel vai levando no peito a emoção Quem tiver medo que saia da frente, esconda essa bola, não brinque com a gente A gente faz alegria do povo, ganhando ou perdendo, tudo de novo Respeito Palmeiras, São Paulo e Mengão, dá licença dizer, mas eu sou Coringão Corinthians, Corinthians, Coringão, é o último campeão Começa o jogo e as emoções, é fiel, é bonita, é dar gaviões O show de bola no campo e com raça, o Timão vai na frente, cheio de graça Não há problema se a gente perder, a emoção do povo é o que a gente quer Todos gritando é gol do Timão, sou raça, sou forte, sou o Coringão Corinthians, Corinthians, Coringão, é o último campeão Vou derrubar tudo isso aqui O senhor quebrou meu rádio, mas por que fez isso? Quebrou porque sou o Coringão Aê, bonito Coring, 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 Coring Estou junto com a galera com o grito na garganta Fiel tremei a terra e o assalto balança A senhora, a garota, a coroa, a criança, ontem, hoje e amanhã A torcida não descansa, gaviões, camisa, doze, mosqueteiro, estupi Uma vez corintiano, Coringão, até o fim Mancha alvinegra, eu não posso esquecer Uma vez corintiano, Coringão, até morrer Corintiaz, Corintiaz, Corigão, é o último campeão Corintiaz, 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 Corigão, é o último campeão Corintiaz, 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 Corigão, é o último campeão 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 Ligada aí, torcida corixona Alô, vai já me lembra? Camisa 12 Posqueteiro e sofri Tocida de oligadinho e tá fiel Corixão, Corixão, Corixão 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 É campeão Corixão, Corixão Corixão, Corixão Corixão, Corixão Corixão, Corixão Corixão, Corixão Olha só a festa do moleque, amor Festa do povo Alegria do povo É isso aí, Rússio Corixão É o empatão da partida O maior espetáculo do mundo Feito na simplicidade Do sorriso Da explosão e do amor Amor por você, Corixão Amor pelo seu futebol Pela sua camisa Pelo seu passado Pelo seu destino O amor fala mais alto no maracadã Um turbilhão de emoção no rio Uma festa indescritível Estão trabalhando 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 A bandeira do Corinthians Já tinha até esquecido Como é lindo chorar por você De lar do CD A razão do meu viver Não lembro o dia ou hora Que me tornei Mas sei que antes de você Timão não existia Eu sei, eu tenho honra De gritar ao mundo Eu sou corintiano De cantar teu lindo E não vestir teu sagrado manto Tem gente que até fala Que o amor é incolor Mas foi em preto e branco Que eu descobri o verdadeiro amor Que cada jogo seu É como se fosse o último Sempre fico rouco Esqueço do resto do mundo Minha única tristeza É quando eu paro pra pensar Que depois que eu morrer Não posso mais te ver jogar Mas quem sabe já não exista No céu, um corintios Coneco, Luizinho, Baltazar E o írio, teu passado É uma bandeira O teu presente, uma lição Não é à toa Que te chamam de poderoso Timão Eu faço parte de uma família De 30 milhões de loucos Que faz a festa da favela Para o time do povo Que não olha campeonato Nem contra quem tá jogando Aliás, nem é preciso O Coringão está em campo Porque o corintios para nós É religião Corintios é raça É sofrimento, é paixão Corintios é alegria Orgulho, luta e dor Corintios, minha vida Minha história, meu amor Sou Timão Até morrer Na vitória ou na derrota Eu vou tá com você Sou Timão Até morrer Na vitória ou na derrota Eu vou tá com você Corintios é amor É orgulho e paixão Corintios pra mim é tudo Tá no meu coração Corintios é amor Orgulho e paixão Orgulho e paixão Eternamente dentro do meu coração Os outros tentam entender Esse amor inabalável Mas só quem é sabe o que é Não se explica o inexplicável Só falam de libertadores Entendo vocês Pois mesmo sem libertadores Sou maior do que os três Quem preferiu me ver cair A ser campeão Foi o mesmo que secava Em frente à televisão Foi o mesmo que me viu Dar a volta por cima Como gigante adormecido Voltando mais forte ainda A fiel provou pro mundo Que não vive de títulos E que o Coringa é maior Que seus objetivos Por isso que eu me pego Tantas vezes cantando Porque a alegria de um corintiano É ser corintiano E quando eu vi aquele cartaz Me deu vontade de gritar Se você for jogar no céu Eu morro pra te ver jogar Eu te amo mais que tudo E muitos vão me julgar Mas se até Deus é fiel Quem é você pra contestar? Fique pra muitos É loucura, puro fanatismo Pra mim é apenas o amor No seu modo mais lindo E antes de dormir Sempre agradeço ao meu senhor Por ser mais um corintiano Uma louqueira e sofredor Que fica dias sem dormir Esperando a decisão Que briga com Deus e o mundo Por você, Timão Seis anos se passaram Desde o Tetra, cê lembra? Então borda mais uma estrela Porque agora eu sou penta Sou Timão, até morrer Na vitória ou na derrota Eu vou tá com você Sou Timão, até morrer Na vitória ou na derrota Eu vou tá com você Corinthians é amor É orgulho e paixão Corinthians pra mim é tudo Tá no meu coração Corinthians é amor Orgulho e paixão Eternamente dentro do meu coração Eternamente dentro do meu coração Eternamente dentro do meu coração Eternamente dentro do meu amor Poder morrer Eternamente dentro do meu coração Ainda não me adianta Eternamente dentro do meu coração É alegre Eu estou Sigulando Eu vivo Eu vivo Vamos, 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 vamos!